A senhora tem conhecimento que esse tipo de situação, esse vexame que a senhora passou de delegado que é chefe, que é o superior, ele dá cantada em delegada, isso aí acontece com outras colegas também? Já ouviu falar, sim. Ouviu falar? Já. Então não é uma coisa... A gente, na verdade, sabe de muitos casos. A mulher continua sendo pressionada no local de trabalho. Sim. Não é só nos escritórios da vida, não, né? A polícia, ela é muito machista por si só. Então é um ambiente extremamente machista. E, infelizmente, o pessoal utiliza, sim, os cargos. E muitas mulheres que estão chefes acabam também, inclusive, passando pano. Eu sei de uma história, não sei com quem foi, não sei em que ano foi, de uma agente que sofreu também um assédio em Fernando de Noronha. Ela denunciou e foi ela que foi transferida. Eu soube desse caso. Foi mesmo? E aí ela também não quis falar. Não teve... A senhora está sendo parajosa. Até porque a ideia nessa situação é demitir a senhora do polícia. Com certeza. Demitir. Eles já abriram vários procedimentos da Corregedoria por coisas absurdas. Eu mesmo fiz uma denúncia, formalizei a denúncia em janeiro, por voltar. Fiquei um ano afastada, ano passado. E, quando eu voltei, recebi cinco notificações da Corregedoria para me defender de procedimentos absurdos. Dois deles de falta de serviço estando de licença médica. Falei, vou me defender de quê? Mas está o procedimento aberto. Aí o outro é eu não estar na delegacia no meu horário de almoço. É para defender o quê? E o procedimento foi aberto. Tem três procedimentos da Corregedoria que são esses aí. A partir do momento que a senhora não cedeu ao assédio desse delegado, parece que a sua vida virou um inferno, né? Minha vida virou um inferno. E nem a amizade sua com o Cavalheira, porque o Cavalheira é um empresário, mas influente. Ele vivia tirando foto com o governador, governadora, com secretários aí de Estado e tal. Ele não melhorou não a situação? Não, eu conheço o Cavalheira faz um ano, dois anos. Desde que a gente se conheceu, a gente virou muito amigo, mas eu já estava passando por esse procedimento inteiro, né? Então, eu já estava afastada, ano passado fiquei um ano afastada de licença. Então, realmente, eu passei para ele, contei tudo o que eu estava acontecendo, o que tinha acontecido. Ele, não, quando você chegar, quando você voltar, vai melhorar e tal. E foi até nisso que eu contei tudo. Eu falo assim, minhas 14 transferências me deram um conhecimento muito grande do que acontece na segurança pública de Pernambuco. Então, eu comecei a passar para ele e eu falo, e vou continuar batendo a tecla, Pernambuco tem tudo para ser um dos estados mais seguros do Brasil. Aqui não tem criminalidade organizada, igual o Rio de Janeiro, São Paulo. O que está acontecendo é uma má gestão, uma péssima gestão. Que está realmente... Não tem organizada, igual o Ceará. Também. E até o governador agora disse que a esquerda tem que repensar a segurança pública. Porque é muito mimimi, muita conversa que não funciona. Ele está lá enfrentando PCC, Comando Vermelho e outras facções que vão pelas beiradas aí. No Cabo, a senhora tinha uma facção criminosa lá que... É o que? Aquelas... É do PCC, não? É o Trembala. Trembala. Que é colheado com Comando Vermelho. É do CV. Do CV. Que é o povo do Rio de Janeiro. Porque agora a gente fala Rio de Janeiro, mas o Brasil todo. É isso que eu falo. Eu era uma delegada com 25 anos, nova no meu primeiro emprego. Eu não era Mulher Maravilha. Eu só tive interesse de trabalhar. E diminuiu a criminalidade. A criminalidade diminuiu. E hoje com câmera para tudo quanto é lado, guarda municipal armada no Cabo de Santo Agostinho. E não resolve. A criminalidade não baixa. A criminalidade não baixa. Na época o secretário de lá, quando eu estava, era Fábio Fonseca. Ele falava, Natasha, você foi a melhor delegada que o Cabo já teve. Realmente as câmeras de lá são sensacionais. Eu tinha acesso na guarda, qualquer horário. As câmeras, tudo estava ali. Altíssima definição. Altíssima. Eu fiquei assim, quando eu entrei ali, gente, que qualidade é essa? Que que é isso? Qualidade que o Estado não tem. É. Assim, perfeito. Não tem por que não baixar a criminalidade. Justamente. Um município que é pequeno, tem um poder aquisitivo por conta de swap. Tem muito dinheiro envolvido. É uma prefeitura que devia ter aquele município como um brinco. Por quê? Eu falo brinco naquela teoria antiga de que você tem muito recurso. Então você tem como fazer acontecer da moradia, saneamento básico para todo mundo. Porque você tem muito dinheiro. É a mesma coisa de Ipojuca, é a mesma coisa de Jaboatão, é a mesma coisa do Recife. Esses municípios têm muito dinheiro. Não tem por que ficar de pires aí no mimimi. Agora, o problema do Brasil é ladrão, né? É ladrão que só o trem. Feito o trem, bala, viu, doutora? Não é isso? Doutor Yuri Herculano, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor teria algum conselho, do ponto de vista criminal, como direito, a pessoa que sofrer algum tipo de assédio no seu local de trabalho, esse assédio que a delegada diz que sofreu é uma coisa, sim, é terrível. Mas tem outros tipos também de assédio. Qual é o conselho que o senhor dá? A pessoa está sofrendo assédio, está sendo maltratada, está sendo discriminada no seu local de trabalho, a pessoa ser trocada 14 vezes de delegacia, pelo amor de Deus. Cardinal, existem duas questões, certo? Primeiro é a questão efetivamente de sofrer o assédio, de sofrer esse crime do assédio sexual, aí vão ter uma série de crimes sexuais e de crime de cunho sexual. Mas uma questão muito importante é que, muitas vezes, a mulher se coloca de uma forma de ser descredibilizada, desencorajada e até sofrer represálias por conta da reclamação que é feita ou da denúncia que é feita após sofrer esse abuso por parte de chefes homens. Então, eu entendo que um das coisas que podem ajudar efetivamente é se amealhar, juntar algumas provas com relação a isso. Para que não fique, como a gente falou anteriormente, só na palavra da vítima. Que a gente sabe que tem valor, mas a gente sabe que, muitas vezes, essa palavra vai ser descredibilizada. vai dizer que foi mal interpretada, não, não era isso, era aquilo, ah, você está querendo se promover em cima de mim, fazendo essa denúncia. Então, é esse tipo de situação que a gente sabe que, com pessoas vulneráveis, e eu digo pessoas vulneráveis, eu digo no ambiente de trabalho, no ambiente machista e masculinizado, como, por exemplo, na polícia, eu estou, obviamente, aqui generalizando, a gente sabe que isso acontece, mas não só na polícia. Em outras empresas privadas também acontece isso, em relações, por exemplo, em outros setores do serviço público, isso acontece. Então, é importante se munir de provas, se conseguir, obviamente, para que possa se fazer a denúncia. Porque não é todo mundo que pode chegar e simplesmente se demitir, sair daquele emprego que se precisa e, muitas vezes, até aceita, de alguma forma, aquele assédio, muitas vezes sofrendo, calada, enfim, é importante se munir de provas para que, quando e se chegar a fazer uma denúncia, faça isso de uma forma... Fazer a gravação. Perfeito, exatamente. Gravar. Hoje em dia, todo mundo é um potencial filmmaker. A câmerazinha. O celular, a câmerazinha, exatamente. Tem câmera até de 100 contos. Conversas, né? Conversas por WhatsApp também, que servem como provas. Eu não sei se tem agora de 100 contos, porque o governo taxou em 92% e mais 20% das blusinhas. Quando a gente fala blusinhas, os eletrônicos aí, dessas empresas. Entendeu? Mas é o tal negócio. Hoje em dia, você tem que se prevenir. Filme. Quem tem medo da verdade? Eu, Cardinô, não tenho. Se inscreva no canal.